Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Fabro, professora de matemática e eu vim trazer uma sugestão para os papais e para as mamães que estão em casa trabalharem com os pequenos. Nós vamos precisar de um dominó e um tabuleiro como esse. A ideia é desenvolver o raciocínio lógico. Então, vocês vão ter que encaixar cada peça, por exemplo, essa 5 e 5, em algum lugar que tenha exatamente essa numeração. Então, aqui 5 e 5. Outra peça aqui, 4 e 6. Bom, eu posso colocar aqui, virar e colocar 4 e 6 ou eu posso colocar também na vertical. 0 e 2. Posso colocar nesta forma ou eu posso inverter e colocar desta maneira. A ideia aqui é trabalhar o raciocínio. Todas as peças se encaixam perfeitamente em um lugar. Em determinado ponto, o jogo vai trancar. E aí vem a ideia do raciocínio, porque as crianças vão ter que ficar trocando de lugar a peça para encontrar exatamente a sua posição. Então, para quem gostou do jogo, esta folha aqui vai estar disponível para impressão. E para quem não tem o dominó em casa, nós vamos deixar também um dominó que pode ser recortado e utilizado como jogo. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!